Olá bonequinhas, vim fazer mais um post de pele pra vocês, agora me empolguei pra falar de pele É sobre esse hidratante aqui, super recomendado pelos dermatologistas nos últimos tempos Ele na verdade se diz um concentrado fortificante e preenchedor, mineral 89 da Bixi Eu já falei lá no blog sobre a água termal da Bixi que eu usei durante um tempo Já tem várias considerações lá que eu vou refazer aqui Mas de qualquer forma eu vou deixar o curso aqui embaixo, caso você queira mais detalhes A água termal, que é um dos componentes do mineral 89, ela tem vários minerais No caso dá até pra gente saber aqui pelo nome E que se dizem fortificantes, ou seja, que vão ajudar a proteger a sua pele das agressões do dia a dia Porque gente, se a gente pega muita poeira, muita sujeira na rua É só dar uma saidinha, você vê os carros passando, deixando aquela fumaça preta atrás, né? É muita coisa Então, esses minerais de Bixi que servem pra proteger a nossa pele das agressões São muitas agressões mesmo A própria água que contém o cloro O próprio sabonete que a gente usa, né? Pra deixar a nossa pele limpinha Muitas vezes pode estar agredindo também por vários componentes químicos E tem gente que fala, então é melhor não usar? Não, gente Tem gente que não usa Tem gente que só usa uma vez Tem várias teorias aí Entendeu? Eu acho que a gente usa porque pra ficar com a pele limpa mesmo A gente precisa passar o sabonete É a minha opinião, entendeu? Quem discorda, tudo bem Mas eu só vejo a minha pele limpa Eu só sinto a minha pele limpa Uma pele que é super oleosa Se eu realmente usar sabonete Se eu não usar, vai ser de cravo Enfim, então eu não vou entrar em detalhes sobre se é melhor usar ou não Mas o fato é que o sabonete dá uma certa agredida na pele sim Como várias outras coisas que a gente vai usando, né? Tem os prós e os contras Então, esse seria a própria água termal Como esse concentrado fortificante serviria para ajudar a proteger a nossa pele De todas essas pequenas agressões do dia a dia Ok, não tem como eu afirmar isso, né? Falar assim, ah, comecei a usar e estou sentindo a minha pele mais protegida Gente, não tem como dizer, entendeu? É uma coisa invisível São coisas que a gente só vai perceber ao longo dos anos Eu já tenho alguns anos que eu uso vários produtos para pele, né? Tanto anti-rugas, já estou com 34 anos Tenho uma rotina de cuidado com a minha pele E estou satisfeita Então, eu acho que de alguma forma Essa miscelânea toda, né? De alguma forma, funciona Porque eu tenho uma pele jovem para uma mulher de 34 anos Então, partindo desse princípio, eu acho que esses produtos estão fazendo algum efeito Especificamente falar se isso funciona Gente, eu não vou passar uma coisa na minha pele e ver Ah, agora estou protegida Não tem como saber Mas eu acredito que sim Pela quantidade de minerais presentes, né? E se os médicos dermatologistas que têm mais conhecimento no assunto estão Indicando, né? Presumo eu sem segundas intenções Se eles estão indicando como um bom produto Então, acredito eu que ele seja eficaz Outro componente desse concentrado fortificador e preenchedor É o ácido hialurônico O ácido hialurônico é maravilhoso para ajudar a hidratar a pele Aí você diz Ah, mas ele se diz preenchedor Se você não está fazendo um preenchimento, gente Não está injeção Desculpa, mas você não vai ver sua pele preenchida Você não vai deixar de ter sucos e rugas Somente porque está usando um produto no seu rosto Que tem ácido hialurônico Sinto muito dizer isso Sei que faz essa propaganda Porque o ácido hialurônico é um preenchedor maravilhoso Mas, gente, isso não acontece Ele tem que ser injetado para fazer essa diferença de preencher Agora, o ácido hialurônico é um ótimo hidratante para a pele Por isso, vale a pena usar mesmo assim Mesmo você sabendo que ele não vai preencher o seu rosto Quando usado dessa forma, de forma tópica Só aplicada em cima da pele É bom, ele é um ótimo hidratante Então, vale a pena A menos que você ache que o produto é muito caro para você Enfim, claro que tem outros produtos com outros ativos hidratantes mais baratos Vai a seu critério Mas ele é um ótimo hidratante Então, vale a pena Então, juntou os minerais Juntou os minerais que ajudam a fortificar a sua pele Mas o ácido hialurônico Que é um excelente hidratante para a pele Então, na minha opinião Apesar de não enxergar uma coisa assim Muito ostensiva É de que é um bom produto Eu vou mostrar aqui para vocês Esse aqui é o de 30ml, tá, gente? Comprei menorzinho, né? Porque a primeira vez Ó, vem um panfizinho aqui E pede para, se eu não me engano, para usar duas gotas Mas, honestamente, olha só Isso aqui para mim é mais do que o suficiente para o rosto todo Ó, dá para passar no pescoço, dá para passar em tudo Espalha super fácil Já está secando E a pele fica com um visto, assim, do leque, né? E fica com uma aparência hidratada mesmo E não pesa, não deixa a pele oleosa Graças a Deus Então, eu acho um bom hidratante Se você está precisando de um Tem a pele oleosa, como eu E até para outro tipo de pele Eu acho que é indicado também Não precisa só ser pele oleosa Acho que já está super sequinho E super hidratado A pele fica com uma aparência de bem cuidada, né? Super aprovado, gostei Então é isso, meninas Vou deixar um beijão para vocês Até a próxima Fiquem com Deus Tchau, tchau